Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Nanjê e hoje eu tô aqui para mais um desafio dos 100 bebês. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever, deixar seu like e comentar se você está gostando do desafio. A gente tá aí na conta de 39 bebês. É isso aí gente, caminhando aí para a metade, eu espero chegar até 50 com a Olivia, vamos torcer aí. E é isso, vamos começar aqui nessa brincadeira. Então gente, no último aí, assim que acabou ali o episódio, eu joguei um pouquinho mais só. E aí esse queridão aí que chamou a Olivia para um encontro e eu aceitei vir para a gente tentar seduzi-lo de vez aqui. E eu acho que a gente pode engravidar mais uma vez, então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, começar aqui esse jogo. Olha, eles estão aqui. Vou botar... Ah, primeiro beijo? Vamos de cara no primeiro beijo? Ah, não. Ah, mas não vai não. Como assim, gente? Ele acabou de me convidar e acabou de sumir, sem gração, né? Sem gração ele. Gente, eu comecei, eu botei o Wonderful Wims de novo. Ó gente, tem uma galera aqui interessante. Quer dizer, essa pessoa tá com muitos acessórios. Pronto, melhorou, querido. Vamos fazer uma introdução. Eu instalei uns mods novos aí, gente. Então, vai aparecer algumas interações novas. Olha aquele aqui. Ué? Não, não vai pegar bicicleta nenhuma, não. Tá, vamos cortar aqui, gente, que o foco é esse rapazinho aqui. Eu te conheço. A Eduarda é filha de... É filha não, é irmã da Olivia. Olivia, vem falar com a sua irmã, dá um oi pra ela. Ué, ela não conhece? Ah, conhece sim, gente, não é possível. Tá bom. Vai lá falar com a sua irmã. O povo não me obedece, cara. Ah, essa aqui também é a sobrinha dela. Olha, elas estão com o vestido parecido. Ah, viu, ela conhece. Opa, não, moça, eu não quero assistir filme. Você já passou. Fala, tá bom, irmã e sobrinha. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, porém... Gente, de novo? Ué, gente? Ai, meu Deus, esse jogo... Tchau. Tá, dá tchau pra elas. Com pessoas observando. Com pessoas observando, mas ok, né? A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa. Oi, mãe. Ah, oi, mãe, quero assistir TV. Ah, que fofo. Pena que eu tô aqui ocupada. Depois eu te chamo lá pra casa, tá bom, criança? Não fica chateado. Gente, as crianças voltaram do colégio, é isso? Vamos ver aqui. Dez. Baixou a nota do Dallas? Ah, não, ele que não passou, né? Esse já tinha passado. Ele não passou. Ah, meu Deus, gente. Que isso? Vamos tentar mais com eles daqui a pouco. Ela adquirei sentimentos? Não tem sentimentos. E com a... Ela? Ah, tá. Eu achei que não tava com a minha irmã. Vamos virar de frente aqui, gente. Pra gente ver eles de frente. Deixa eu fechar isso aqui. Fecha isso aqui. Não, pedi pra ser namorada não, sua louca. Beijo pescoço. Ai, gente. Que confusão, hein? Esse povo aqui. Fica de lona. Pedro, gente. Hoje o povo tá que tá, hein? Hoje o povo tá que tá atrás da Olívia. Elogio super romântico. Já tô tentando aqui, mas tá difícil. Paquerar. Ué, gente. Não tá aparecendo nenhum tipo de oba-oba. Será que é porque não tem lugar pra fazer oba-oba aqui? Talvez. Então, a gente vai providenciar um local aqui. Ai, ai. Vamos lá. Peraí. A moitinha do oba-oba. A gente bota aqui, ó. Escondidinha. Atrás do banheiro. Tá, agora vamos ver se a gente consegue fazer interações românticas de oba-oba. Gente. Ai, peraí. Essa aqui. Ela é... Ela é... A sobrinha dela. Ela conhece ela? Como é que ela conhece? Ah, ela tá conversando aqui, né? Com essa galera. Gente. Tem muitos parentes aqui dela. Você tem meu coração. Que romântico, Olívia. Que falsa. Falciane, Olívia, cara. Tem meu coração. Fala isso pra ele, não. Tentar ter um bebê na moita. Vamos lá. Opa. Eu acho que é a primeira vez dela na moita, gente. Vamos lá, queridos. Vamos acompanhar aqui a trajetória do herói de Olívia. Ai, gente. É escondidinho, gente. Não vai. Ninguém vai ficar... É... Ó, bem escondido que eu botei. Nossa, que maravilhoso, gente. Vamos tirar uma foto disso, né? Tá bom. Vamos lá. Pra moitinha. Uhul. Gente, que demora. Ai, gente. Ui. Upsi. Alguém te viu. Você não tá sendo tão... Discreta como você pensa. Olha lá. Vamos tirar uma foto. Pronto, queridos. Tá bom? Onde ela tá? Imediatamente ela foi... Não, não faz... Eu não tenho como fazer tédio de gravidez aqui, não, né? Não tem, gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pra casa. Obrigada, querido. Ó, ele sentou aqui, tipo... Ai, meu Deus. Como o amor é lindo. Mal sabe ele que ele vai tomar um fora, já, já. Chegamos aqui em casa. O que a gente vai fazer? Direto pro banheiro, amada. Fazer o teste de gravidez. Vamos lá. Se tudo é certo, vão ser gêmeos. Gente, o que que ele precisava? O que que ele tá fazendo? Vai ter papo. Não, você vai... O que que... Opa, opa! Opa! Ela tá comendo por dois. Uhul! Pronto, gente. Ela está comendo por dois. Graças a Deus. Então, vamos lá agora focar nessas crianças. Vamos ver só o que ela precisa aqui. Ela precisa comer. Então, ela vai vir comer. Come esse resto aqui. Tá estragado? Não, né? Uma hora pra acabar. Vai lá, então. Uma hora pra estragar, então vai lá. Querido, você não passou. Como assim você não passou? Vai fazer sua lição de casa. Ai, ai. O irmãozito tá depressivo por quê? Hora de vestir preto. Ninguém entende. Ninguém me entende. Crise adolescente. Ninguém me entende. Então, vai cuidar do seu irmão. Vai ver se ele te entende. Eu nem sei o que essas crianças querem, gente. Eu vou botar pra ele. Dá uma madeira, né? E eu quero ver o seguinte. Ele precisa ter... Ah lá, tá muito baixo, gente. Eu preciso fazer umas coisas aqui com ele. Vai, escoca o dente aí. Umas três vezes, tá? Pra ficar com um hálito bem refrescante. Ah, minha querida aqui. Tem brinquedos no inventário dela? Que aí ele vai arrumar os brinquedos. Tem aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Ele vai... Eu vou botar os brinquedos aqui. E ele vai arrumar na caixa de brinquedos. Vamos lá. Querido, vem cá. Vai. Guardar. Deixa eu ver se ele vai... Se ele for pegar mais de um... Aí eu cancelo. Vou ficar vigiando dele aqui. E o irmão dele já fez o dever de casa? Faz trabalho extra, né? Fazendo favorzinho aí. Ok, ok. Tá subindo. Só de guardar o brinquedo, acho que ele vai, gente. Depois eu vou botar ele pra fazer o dever. E escovar o dente mais uma vez aqui. Ah, não é possível que ele não consiga. E você, você vai... Nossa, se ele fizer lição, acho que já vai, hein? Olha, tá subindo, tá subindo. Olha a chuva. Quem que tá aqui em casa, gente? Ah, não era ele que chamou ela pra fazer alguma coisa? Fofos. É... Convidar ele pra entrar. Vamos botar ele num grupo? Adicionar ao grupo. E vamos botar os dois pra assistir TV em conjunto aqui. Tá, faz seu dever. Nossa, subiu muito. Que maravilha. Vai e conversa com ele aqui também, tá? Elogio o traje. Celebra promoção. Que bacana. Será que é a promoção dela? Eu acho que ela foi promovida também, gente, no último. Acho que ela começa a ganhar mais. Vamos arranjar um trabalho pra ela aqui? Opa! O que que aconteceu aqui? Chegou? Opa! Muito bem, querido. Você dá um abraço no teu filho? Histérica. Não, 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 não. Tá, sai. Vem, 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 Olivia. Ai, meu Deus. Morre não, Olivia. Pelo amor de Deus. Tá, bobo. Ufa. Ó, tá subindo. Gente, que dificuldade com ele. Eu não sei se ele tem algum traço ruim. Como chove nessa cidade, pelo amor de Deus. Ah, criança. Tenha paciência. Então, a mãe vai comer e depois ela vai falar com você. Compartilhar com Dalas ideias de negócios. Eu adoro esses modos que dão essas interações diferentes. Tá, filho, vai dormir. Que horas são, gente? Uma da manhã, é. Amanhã você tem aula, amanhã você vai passar. Senão eu acabo com a tua raça. Entendeu? E essas crianças aqui, ó. Estão dormindo. Vão passar a madruga fazendo coisa, né? Vamos ver aqui. Nossa, elas estão precisando de muitas coisas. Mas tá indo. Estão indo. Ah, vou deixar elas dormirem. Completar a barrinha. Que aí elas ficam mais tempo acordadas depois. Então tá, gente. Daqui a pouco, de manhã, a gente volta aqui pra continuar. Então, estamos aqui na manhã. A primeira a acordar foi essa coitadinha aqui que tá emunda. A Olivia tá ali dormindo. Vamos esperar ela acabar de comer. Essa aqui até que tá de boa. Ela nem tá morrendo de fome. Vou deixar ela dormir. Ela já dormiu, né? O suficiente. Ela vai já acordar. Vamos ver como é que ela tá aqui. A imaginação dela tá bem ruim. Então, ela vai brincar aqui. Tá. Ela vai ensinar a usar o troninho. A nossa queridíssima esperança. Que maravilha. Depois ela vai dar um banho nessa criança. Vamos deixar ela fazendo isso. Ai, meu Deus. A aula vai começar. Criança. Ele dormiu super mal, mas não quero saber. Acorda. Vai escovar o dente aqui. Escovar os dentes. Duas vezes pra, né? Reforçar aí o dente. E você? Precisa de quê? Ele tá até bem, né, gente? Vamos... Vou pedir pra ele fazer... Nada. Deixa ele quieto. E aí, criança? Ai, meu Deus. Você tá me irritando muito isso. Que não sobe, cara. Tá. Escova o dente mais uma vez. Você, já que você tá aí sem fazer nada... Troca a fralda suja aqui. Ai, ele não pode entrar. Tá. Calma. Permitir o acesso a Dallas. Agora você pode. Ha, ha, ha. Não veio com essa desculpa, não. Entendeu? Só faz isso e depois você vai pro colégio. Obrigada. De nada. Meu Deus. Que tudo quebra nessa casa. Que inferno. Substituir. Reparar. Substituir. Reparar. Vou contratar serviço de manutenção, tá? Porque eu não vou ficar substituindo tudo, né? Sacanagem. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai ensinar... Ah, ela fez na fralda. Ai, que saco! Tá, ela vai pedir ajuda pra mãe aqui no troninho. Ela chamou a Olivia. Que criança abusada. Chamou a mãe pra ir atrás dela. Tá, ela tá em dois aqui. Tá indo... Tá indo... Ah, não. O que eu ia fazer, gente? Eu ia botar ela pra vir... Ah, mentira. Ah, tá. Tá. Vem pra cá. Corre. Ah, pelo amor de Deus, gente. Você não vai fazer tipo que tem um bebê fazendo... Ah, para. Vem, vem assistir. Que ela falta, tipo assim, um pingo pra ela passar. Ó, falta 4%. Talvez melhor aqui. Ela me cobrou 100% e não consertou minha privada. Obrigada. Vai, vai. Observa. Observa. Ai, só falta um pouquinho. Vai. Yeeey. Tá, pode parar. Estilo de vida de querido. Sociável. Ela tem que ter esse, gente. Ela tem mil pessoas conhecidas. Ela tem que ter o sociável. Opa, opa. As crianças chegaram do colégio. Vamos lá. A gente pode tirar eles dois de casa. Cadê eles? Estou aqui. Parabéns, crianças. Vocês passaram. Estressado. Não fica estressado, não. Tá? Vamos lá. Abri aqui. Ó, o nosso querido... Eu esqueço, mas não sei, né? Dublin vai assoprar as velas. Vamos lá. Dublin, meu querido. Olha, que maravilha. Venha assoprar as velas. Depois você vai vir pra cá. Tá? Tá bom. Tá ótimo. Vamos tirar aquela nossa foto. Parabéns, querido Dublin. Você foi ótimo. Tá? Ele vai ser genial. Um preguiçoso genial. E dançarino. E fabulosamente rico. É uma mistureba que dá nada. Cadê o querido? O queridão. Ó como ele veio. Nossa, coitada. Com a cara toda pipocada. Com a mãe passando atrás. Mudando a mínima. Que ele tá fazendo aniversário. Ai, gente. Vamos lá, queridão. Parabéns. Ele vai amante dos animais. Cabeça quente. Seguro de si. É... Esportivo. Tá, Mara? Então, gente. Com o aniversário de Dublin e Dallas. A gente vai ficar por aqui nesse episódio. Agora a gente tá grávida de novo. Uhul. Mais 41? Será que a gente chega? Mas a gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado aí. Um beijo. Tchau. Tchau.